Andar de bicicleta, quem aprende nunca esquece. Além de ser um meio de transporte que dá mais mobilidade no trânsito, também traz benefícios para a saúde e para o bolso dos ciclistas. É bom fazer uma caminhada, exercício, muito bom. Facilita muita coisa. Facilita a gasolina, né? Hoje está muito cara. E a bicicleta é um transporte, é um esporte gostoso, né? Carrega carne, churrasquinho, as coisas tudo, refrigerante, bebida, água, tudo nela. Maria Lúcia fez compras e carrega tudo na bicicleta, seu meio de transporte favorito. Eu gosto de andar, eu me sinto melhor vindo de bicicleta na rua do que de ônibus. É meu instrumento de eu sair direto, é um veículo que eu saio direto nele. Eu falo que é meu carro de duas rodas. Pensando nos benefícios que a bicicleta oferece, o vereador Charles Evangelista, do PP, propôs a criação da Semana Municipal dos Ciclistas. A lei prevê que as ações aconteçam anualmente entre os dias 14 e 21 de agosto. A gente viu realmente a importância da utilização da bicicleta, como saúde pública, meios de transporte, beneficiando o trânsito, na prática de esportes. A gente vai fazer alguns eventos mostrando para a população a importância de estar utilizando a bicicleta, né? Eu incentivo realmente o que a bicicleta pode proporcionar de benefício para a saúde do cidadão. Mas quem utiliza a bicicleta todo dia cobra mais espaço para os ciclistas nas ruas e conscientização dos motoristas. É muito perigoso com esse trânsito aí. A gente sofre muito, porque a gente tem pouco espaço aqui para nós andar de bicicleta. Um dia desse mesmo, eu fui lá para o bairro da rodoviária, no supermarche, e passou um ano bem pertinho de mim. Eu senti medo. Eu vim na minha mão, mas eu senti medo. Eles fizeram agora essa linha para a gente andar na bicicleta, só que os motoristas não te respeitam. A maioria não respeita a gente. Joga em cima, fecha a gente, entendeu? Em nota, a CETRA informou que Juiz de Fora conta com mais de 11 mil metros de ciclorrotas nas avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas, além da rua Francisco Bernardino, o que possibilita o compartilhamento da via com outros veículos. Ainda segundo a CETRA, a implantação de uma ciclovia está em estudo. A cidade também conta com 10 bicicletários instalados em praças de bairros e da área central.